Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, saudar o PCP por trazer este requerimento que trata da região de Marcada do Douro e dos problemas que lhe são comuns e que neste momento de crise ressaltam como urgências. Eu queria falar de três pilares que eu acho que refletem bem o pensamento político que esta Casa deve ter sobre a região de Marcada. Primeiro tem a ver com a questão do património e também lembrar, tal qual fez o Sr. Deputado do PCP, que desde 2015 o Partido Socialista com a dita esquerda parlamentar tem vindo a tratar das questões relativas ao património da Casa do Douro. Com sucesso. E convém também que fique registado hoje aqui neste requerimento, nesta audição relativamente à região de Marcada do Douro, que o PSD e o CDS foram contra essa Comissão Administrativa que tem tratado, com sucesso, as questões relativas ao património e às dívidas e particularmente em relação à enorme dívida que existia em relação aos trabalhadores da ex-Casa do Douro. Portanto, isso hoje também convinha que ficasse aqui muito bem sublinhado. A segunda nota tem a ver com as eleições, ou seja, com o modelo estatutário para a nova Casa do Douro. E convém que não haja qualquer dúvida em relação a esse processo. O Governo de Portugal respeitará, como é óbvio, uma lei da Assembleia da República, que conforme foi dito pelo Sr. Deputado João Dias, demorou tempo a consensualizar, a tratar. Mas que esse adiamento, porque se trata disso, e acho que hoje a Sra. Ministra hoje também disse que logo que seja possível vai ser retomado esse processo, também não podemos deixar de hoje observar e sublinhar uma curiosidade que eu penso que se vai refletir num anúncio que a bancada do PSD seguir vai dizer em relação a esse modelo estatutário. É que quem ouviu o Sr. Deputado Artur Several de Andrade há pouco, na audição regimental, ficou com a certeza absoluta de que a bancada do PSD concorda com esse modelo, com esse novo modelo estatutário. E portanto, se assim é, se assim é, porque estava preocupado com os timings, que realmente temos que concretizar rapidamente esse passo, e quem fala em eleições, fala em culminar esse processo de novo modelo estatutário. Portanto, aquilo que eu hoje espero aqui, penso que todos nós, é que a bancada do PSD, até porque o Sr. Deputado Artur Several de Andrade não é um deputado não inscrito nesta Casa, pertence à bancada parlamentar do PSD, isto tem a ver com uma questão política, estava eu a dizer que o PSD vai exatamente anunciar que vai retirar o pedido que fez ao Tribunal Constitucional para a fiscalização sucessiva deste modelo estatutário. Até seria, convenhamos, uma boa saída aerosa para aquela atrapalhada, que foi notícia no jornal Observador, dia 30 de setembro, que diz assim, Casa do Douro, deputados do PSD dizem não ter autorizado assinaturas e pedem explicações a Fernando Negrão. Portanto, se calhar com uma penada também resolvíamos essa questão, deixava de pairar essa nuvem longínqua que ainda está por resolver no Tribunal Constitucional, e também dávamos um passo em frente em relação à região de marcada do Douro e ao novo modelo institucional que a região precisa, porque precisa de legitimidade na representação dos pequenos produtores e da produção em geral. A última nota, Sra. Ministra, tem a ver com aquilo que tem vindo a fazer, e é muito. Hoje, mais uma vez, teve a oportunidade de detalhar todos os apoios que têm sido dados ao Cidadão de Vinho e, particularmente, à região de marcada do Douro, e eu queria-lhe fazer um pedido. A declaração de Vindima, penso que está prevista para a próxima semana, dia 23 de julho de 2020. Queria-lhe fazer um pedido, que sejam enviados todos os esforços no sentido de produção, seja ela, ela, quem for, e os representantes do comércio, assim como o representante do Governo, chegue a um consenso em relação àquilo que vai acontecer na Vindima de 2020. É essencial que o número de pipas de benefício não baixe e que esse valor por pipa não seja inferior ao do ano de 2019. E, para isso, Sra. Ministra, aquilo que a insto, aquilo que lhe peço, é que use todas as medidas possíveis e imaginárias, até a majoração de várias medidas que já foram anunciadas e que podem ter, por exemplo, origem em verbas não executadas pelo PNA, no que diz respeito ao vinho. E, portanto, era essa missiva, era esse pedido que já queria aqui deixar e vou agora ficar respectante com o anúncio que o PSD vai fazer em relação à retirada deste pedido de fiscalização. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado.